Ainda sobre extinção de punibilidade, agora nós desmiuçaremos o inciso 4º que eu falei que é sobre prescrição, decadência ou preempção para que haja a extinção de punibilidade. Começaremos pelo decadência. O decadência acontece em crimes de ação privada, calúnia, injúria, difamação ou os crimes de menor potencial ofensivo. Ou seja, o sujeito ativo ameaça o sujeito passivo e a polícia militar atende as ocorrências. O sujeito ativo assina o termo circunstanciado de crime de menor potencial ofensivo, que vai até dois anos. E o sujeito passivo assina o termo de manifestação de interesse de se manifestar no prazo de seis meses. Por este crime de ameaça o artigo 147 que o sujeito ativo fez contra ele. Passado esse tempo, se não houver interesse, se ficar inerte a parte do sujeito, a sujeito passiva, a vítima ficar inerte, há a decadência e, porventura, a extinção de punibilidade. Porque ela teve o prazo de seis meses e ela não foi atrás dos seus direitos. Ela assinou o tema de manifestação e abriu mão do direito. Acabou dando decadência ou perepção, inércia da parte. Temos um caso excepcional, não é excepcional, mas é diferente, que é a título de curiosidade, que pode cair em alguma questão, em alguma prova algum dia, principalmente em áreas policiais, processuais, civis e penais, que a ação pública incondicionada não decai, ela não tem decadência. A decadência acontece em privadas, crime de ação privada e em as condicionadas, não é nem de menor potencial ofensivo, só, tá? As condicionadas têm o prazo para decair, vai decaindo o prazo. Se é condicionado, o artigo 147 ameaça, e no caso, é um crime condicionado, a representação do ofendido e ela tem seis meses para representar. Então, ações privadas e condicionadas, há uma ação de calúnia, a pessoa tem prazo de seis meses para representar depois de iniciar os procedimentos. Assinou lá no momento que você assinou, depois que é homologado, homologa, a partir daquele momento que é homologado no sistema, você tem seis meses, tá? Para você representar. Senão, para ter cadência ou perepção. Então, como eu estava falando da ação pública incondicionada, ela não decai. A ação pública incondicionada não decai, não tem tempo, não decai, tá? O que é ação pública incondicionada? São crimes que são incondicionados, que o Estado entra automaticamente como sujeito passivo, tá? A ação pública incondicionada, o Estado entra imediatamente como sujeito passivo, tá? A ação pública incondicionada, igual também na lei de drogas, também. O Estado entra como passivo lá na lei de drogas. A ação pública incondicionada não decai, porém, às vezes o Ministério Público não consegue agir a tempo. Então, você pode entrar numa ação pública incondicionada, que no Ministério Público não haja tempo, você pode entrar com uma ação privada, subsidiária da pública. E essa, por sua vez, essa ação privada, subsidiária da pública, ela terá decadência imprópria. Continuará decaindo de forma imprópria, mas a ação principal, a ação pública incondicionada em que o governo está trabalhando, o Ministério Público irá intervir, irá trabalhar nessa ação, ela não decai, tá ok? Você pode entrar de novo com a subsidiária pública no momento que ela decair também, né? Você pode entrar novamente, se o Ministério Público não agiu na ação pública incondicionada, que foi automaticamente movida, pois é uma denúncia, e onde o Estado entra como passivo, caso de homicídio, furto, roubo, etc. Tudo bem? Temos o caso, também, da ação pública incondicionada em que ela não decai. Como assim? Existe a ação pública incondicionada em que ela não decai, tá? Quando o Ministro da Justiça requer. Ministro da Justiça requer. Então, essa ação pública incondicionada, que seria a representação da vítima, sujeito passivo, ela não vai decair porque foi requerida pelo Ministro da Justiça. Tudo bem? Perempição. Há casos de perempição em que há a morte do sujeito passivo. Ah, daí acabou a ação? Não. Depende. Se o sujeito passivo tiver o CAAD. Como assim? O que é isso? São representantes legais para que assumam a frente do caso da ação penal que foi movida na ausência, no óbito desse sujeito passivo. Que seria o companheiro, o cônjuge, o ascendente, o descendente e o irmão. Somente eles podem dar sequência após a morte do sujeito passivo. Ah, quem entrou aí com essa ação penal?